E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico e vereador, doutor Issam Fares Jr., está acompanhado do psicopedagogo e pesquisador Celso Cavaleiro. O Celso, gente, ele lançou um livro sobre o autismo para ajudar os pais e os professores. É esse livro aqui, um livro muito importante, olha só, que o Celso lançou, Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais, Uma Lição de Amor. E esse é um assunto de extrema importância, por isso nós estamos recebendo os dois aqui nos nossos estúdios para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro eu quero agradecer o médico, doutor Issam Fares, vereador aqui da nossa cidade. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do programa. É uma grande satisfação e oportunidade de estar aqui conversando, batendo papo, trazendo mais informações do que pode acontecer de coisas boas para a nossa população. Bom dia, Celso, também seja bem-vindo. Eu vou pedir, pode deixar o microfone, você fica à vontade, tá? Bom dia, bom dia aos ouvintes. Eu, em nome da minha família, dos meus filhos, que eu amo tanto, em nome do doutor Issam também, que nos convidou a estar aqui, eu quero agradecer à RCN pela oportunidade de trazer um nível de informação tão importante para a sociedade de Três Lagos, diante de tantos casos novos que a gente tem recebido, em clínicas, em escolas de autismo. Então, nós abraçamos essa causa e estamos levando informação para a sociedade como um todo para dizer para a mãe e para o pai, principalmente, que é possível tratar autismo, é possível tratar hiperatividade, depressão, outros transtornos comportamentais. Mas, acima de tudo, que a gente implante nas pessoas um sentimento de amor ao próximo, de imparcialidade naquilo que a gente faz. Então, o nosso trabalho, o nosso livro tem esse propósito. Doutor, por que o senhor convidou o Celso para estar em Três Lagoas? O que o senhor espera? O que vocês têm programado aqui para a nossa cidade em relação a esse tema? Bom, um amigo nosso em comum, do Instituto Mais Opção, a gente se ouviu, fez a nossa conexão, e depois dessa conexão nasceu uma de diversas ideias e discussões, e o doutor Celso atendeu a solicitação, se dispôs a vir aqui para a nossa cidade, para que a gente elabore diversas atividades. Então, faz parte do plano de atividades. Nós temos uma audiência pública para fazer discussão sobre o assunto do autismo, diagnóstico e de perspectivas para as pessoas portadoras do autismo. O curso, ele está trazendo um curso também, que é para o diagnóstico precoce do autismo, para que você possa, já logo no início, já há condições, já há sinais de você conseguir perceber que existe uma alteração do comportamento para que seja melhor analisada aquela criança, para aí sim dar o procedimento que deve ser dado para a conclusão do diagnóstico. E também vai trazer uma outra situação, a gente vai fazer uma discussão que envolve muito a minha área de medicina do trabalho, que é a possibilidade e o que é possível ser feito para você trazer os autistas para o mercado de trabalho. Porque existe muita dúvida. É possível colocá-los no mercado de trabalho? Se for, qual atividade eles poderiam fazer? O que a gente pode fazer para estruturar essa situação para eles? Então, ele vem trazendo essas três vertentes no momento que a gente está planejando, podendo até novas situações que surgirem nisso. Ele se dispôs, ele gosta, ele é um amante do assunto. E vamos trazer para a nossa cidade mais conhecimento sobre o assunto, para que a gente possa, para que as mães, os pais, possam saber lidar, a sociedade lidar com essa situação. E aqui em Três Lagoas, né, doutor, a gente tem acompanhado, tem um número muito alto de pessoas autistas, né, de crianças em especial, né? Sim, eu estou ouvindo até uma amiga do auxiliador, a Dani Mecara, passando para nós uma estatística que eles têm, de que cada 40 crianças que nasce, uma tem o autismo. E muitas vezes não sabe, né? Elas não sabem como lidar com isso, né? Como lidar com isso, vai fazer um diagnóstico, às vezes, tardio, você perde algumas oportunidades quando isso ocorre. E a grande experiência, né? Eu uso isso em função e apoio tudo isso, porque eu vivi uma situação quando minha mãe fez todo um trabalho na PAIP e para o Yamane. Hoje o Yamane tem uma vida fantástica, né? Independente, ela conseguiu atingir o objetivo que ela tinha com ele. E isso é possível com outras pessoas também. É verdade, Celso. E eu até gostaria, Celso, que a gente fale um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, eu gostaria de saber o que levou o senhor a escrever esse livro. Bom, eu tenho uma história de educação muito ampla, muito antiga. Eu comecei a trabalhar em educação aos 20 anos de idade. Me tornei professora aos 21 anos de idade. Eu fui um dos primeiros homens da minha turma de pedagogos a montar uma escola, ter um estabelecimento de ensino, porque normalmente as nossas colegas mulheres é que abriam as suas escolas e a gente ia trabalhar para elas. E eu inverti esse processo quando jovem ainda. Eu tive uma escola de educação infantil por 15 anos. Eu fui diretor dessa escola. E há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós não ouvimos tanto falar de autismo. Nós tínhamos crianças com comportamentos diferentes e a gente não sabia como lidar com aquela situação. Ainda existe isso hoje, mas em uma escala menor. E a gente tinha casos, inclusive casos da minha própria família, do meu filho, que era aluno da escola que eu dirigia, que ele tinha um comportamento diferente. E a gente percebia nele algo que, quando a gente comparava com outras crianças, as coisas não batiam, não se fechavam. Então, a gente buscou ajuda. Foi no psicólogo, foi no psiquiatra, foi num ortopedista, porque meu filho andava na ponta dos pés. Eu quero muito enfatizar aqui os sinais do autismo, para que as mães possam identificar isso nos seus filhos. E um dos sinais do meu filho era andar na pontinha dos pés, de não ter interação social, de não ter expressão de sentimento. Ele era um rapaz muito introspecto, uma criança introspecta. Ele é, até hoje, uma pessoa introspecta, mas, como disse o doutorista agora há pouco, que é uma coisa que eu acho importante que a gente diga aqui para os pais e para as mães. Em muitos dos casos das crianças de autismo, nós vamos conseguir que ele evolua. Se ele tiver um grau leve de autismo, por exemplo, ele vai chegar no mercado de trabalho, ele vai ter independência pessoal, financeira, intelectual. E os outros casos, os casos de autismo moderado e severo, que requer um cuidado e uma atenção mais especial, a gente precisa, de fato, estar pronto para atender essa criança e atender a família, porque é um sofrimento. Falávamos agora há pouco com um colega aqui da bancada, que ele tem uma filha autista. Então, o nível de expectativa desses pais, a gente precisa lidar isso com ele, junto, com apoio psicológico, com apoio psicopedagógico, ajudar esses pais a ajudar os seus filhos, porque, numa terapia clínica, eu fico uma hora com a criança na minha sala, e às outras horas do dia ele vai estar com os pais. Então, é um conjunto de ação que a gente planeja, que está escrito nesse livro, isso aqui como se fosse uma receita de bolo. Como lidar com o meu filho no espectro autista? E você me perguntou de onde começou isso? Começou de uma infinidade de casos, de crianças, de comportamentos diferentes que a gente tinha nas escolas, onde eu trabalhei, e que a gente não tinha uma resposta para aquilo. E eu fui estudar. Eu visitei países da América do Sul, visitei outros estados, Curitiba, São Paulo, Paraná, perdão, o estado de São Paulo, o Mato Grosso, Goiás, Buenos Aires, na Argentina, Montevidão, no Uruguai, para a gente começar a entender o comportamento do espectro autista como um todo. E é interessante observar que não tem geografia. Em qualquer lugar do mundo, nós temos os comportamentos das crianças autistas por iguais. E isso nos motivou a buscar mais estudos, mais pesquisas, e transformou-se nesse livro, que é o segundo trabalho que eu estou publicando, que é a importância do diagnóstico precoce. Quem quiser adquirir esse livro, quem tem filho autista, ou quem queira ter mais informações, como que as pessoas conseguem um exemplar desse? Eu achei legal você falar que quem queira mais informação, porque eu sonho um dia com a sociedade como um todo, se preocupando com o autismo. Porque é uma interação social que precisa ser melhorada, do indivíduo não autista com o indivíduo autista, da família do não autista com a família do autista, porque é uma discriminação muito triste nisso tudo. Há uma escritora chamada Aileen Garvin, americana, que conta a história da irmã dela, uma menina de 17 anos, nos Estados Unidos, e em um dos pontos do livro ela relata estranho o dia em que a polícia não foi lá em casa. Porque às vezes a criança, num surto de estresse ali que ela está passando, ela se jogue no chão, ela se atira na parede, ela convulsiona, e na tentativa às vezes de conter a criança para ela não se machucar, porque o autista, dependendo do grau e do estresse que ela tiver passando, ela se machuca, ela se flagela. E às vezes a família, no ímpeto de conter, quem passa não está entendendo o que está acontecendo. e acha que a criança está sendo maltratada, que está sendo espancada. E essa Aileen Garvin, ela cita isso no trabalho dela, que várias vezes a polícia passou na casa dela porque os vizinhos denunciavam que ela estava sendo agredida, violentada. Então a sociedade precisa conhecer o autismo. Dessa forma, então, eu desejo que todos que puderem, que tiverem acesso, adquiram o nosso trabalho. A Life Editora é uma grande parceira. É o segundo trabalho nosso junto com essa editora. Eu me sinto honrado com isso, porque é uma editora de alto nível. E nós construímos um trabalho que tem uma classificação, o ISBN, que é o índice de qualificação de um livro, de codificação internacional. Isso é muito bom para nós, é bom para o Mato Grosso do Sul, significa que o Mato Grosso está produzindo, o Mato Grosso está produzindo ciência, e a gente levando informação para adquirir o livro no site da editora ou pelo celular, 67-999-54-5558, que a gente manda entregue a qualquer lugar do país a um custo de R$48,00 e mais a taxinha de correio, que é muito barata. Hoje, acho que custa R$7,00 para entregar um livro. Celso, o senhor acredita hoje que tem muitos pais que não sabem que o filho é autista? Nós temos duas situações. Nós temos muitos pais que não sabem que a criança é autista, e é por isso que nós queremos, junto com o doutor Issan, capacitar o professor da escola pública, da escola particular, das séries iniciais, a entender e identificar os sinais do autismo na criança, e não apenas o autismo, mas outros transtornos comportamentais, e falar da metodologia ABBA, da ciência ABBA, que é a coisa mais fantástica que nós temos hoje no trato dessas crianças com os transtornos comportamentais. E o Issan foi muito feliz quando me convidou para vir aqui, e quero parabenizá-lo por isso, e citar o Adelson do Instituto Mais Opção, e a equipe dele, que é aqui de Selvíria, porque quando a gente treina um professor da educação infantil para identificar o sinal do autismo, ele não vai dar um diagnóstico, ele não vai dar um laudo. Há um conflito, às vezes, aí, alguns profissionais médicos falam ah, mas agora os professores querem dar laudo. Não é isso. Nós queremos mandar para o médico, uma criança que está lá na escola, com um comportamento diferente, comparecer, dizendo, olha, doutor, essa criança aqui está com quatro anos, não está falando ainda. se deu dois anos e a criança não está falando, ela tem que acender uma luz amarela, tem que ter um alerta aí. Piaget fala, e eu cito no nosso trabalho, que a criança com dois anos já tem que ter quatro, cinco, seis palavrinhas, começando a formar pequenas frases, e se a criança está lá já com quatro anos e não está falando, e o pai e a mãe não se dão conta disso, e às vezes se dão conta e procurou um médico e foi mal orientado, porque infelizmente acontece, da criança chegar lá do consultório, com três anos e a criança não está falando, e vai falar, não, mamãe, isso é normal, daqui a pouco vai acontecer. Pode até ser normal, mas é possível já começar a investir, intervir nesse caso? É possível. A metodologia aba, a ciência aba, está aí para isso, os profissionais capacitados, os psicopedagogos, fonoaudiólogo, terapeuta, para que isso tenha que ser discutido na escola também, as escolas têm que estar preparadas para lidar com isso. Esse é o propósito do doutor Içã, e eu estou muito feliz por isso, de levar essa discussão para dentro da escola, de chamar o secretário, a secretária de educação do município para interagir sobre o assunto, Terragoso é uma cidade privilegiada, tem uma estrutura administrativa, tecnológica, parques industriais fantásticos, e eu não tenho dúvida que o município já está pronto para essa situação. O que eu acho que o Içã está fazendo é levantar essa bola para que a gente possa trazer saberes, trazer conhecimento, trazer a equipe da educação infantil para essa conversa, para que ele possa ter segurança no que ele está fazendo. Eu disse ontem em uma reunião que nós citamos um autor norte-americano chamado Gary Douglas. O Gary Douglas disse que para eu ter êxito no que eu estou fazendo, eu tenho que saber que sei, eu tenho que estar convicto do que eu sei. Então, nós estamos propondo aqui, para o município de Três Lagoas, com o apoio do Içã, trazer um nível de informação básica, muito básica, para que o professor lá na educação infantil, a professorinha que eu amo de paixão, que ajudou muito, no caso dos meus filhos, as professoras das séries iniciais lá, eu tenho 57 anos, meu filho tem 26 hoje, e é um cara que é analista de sistema, que tem uma conduta profissional, hoje tranquila, que trabalha em uma empresa multinacional, e ele teve nessa bolha. Um dia ele saiu da bolha. E eu quero muito, com todo o meu coração, quando eu digo que isso aqui é uma lição de amor, eu estou dizendo que nós todos temos que ter um olhar diferente para essas crianças. Com certeza. E é muito interessante, né, doutor, a gente acompanha, inclusive, um grupo de mães autistas de Três Lagos, e a gente sabe o quanto que essas mães sofrem, o quanto que essas mães têm lutado. Acho que é a Nadir, né? É, a Nadir, que é a presidente, inclusive, tem lutado para ter melhorias, tanto nas escolas, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todas as escolas estão preparadas para lidar com isso. Falta estrutura, inclusive, do atendimento, não só escolar, mas atendimento médico também. Então, assim, é algo que realmente tem que ser discutido, e tem que ser melhorado toda a estrutura para essas pessoas, né? Nós precisamos, e essa discussão vai justamente levantar essa situação novamente, e a gente vai buscar aí soluções, vai trazendo, porque a medida que vai fazendo as discussões, você vai encontrando soluções, vai viabilizando determinadas situações. Uma delas é você conseguir fazer o diagnóstico já mais cedo, precoce, para que você possa tomar ações, e depois ir preparando a estrutura para que você tome as devidas ações necessárias para isso daí. Tem todo o arcabouço legal para dar estrutura, legislação federal, tem uma legislação estadual, entendeu? E vamos preparar até, se for o caso, a legislação municipal para que a gente consiga dar a maior segurança possível para essas pessoas. Celso, você acredita que se diagnosticado precoce, já no início é mais fácil lidar com tudo isso? Eu tenho uma experiência hospitalar muito grande também, eu fui enfermeiro, até enfermagem há muitos anos, sou aposentado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, trabalho ainda, mas já naquela fase de descenso, já estou me desligando. Todas as, qualquer situação de transtorno ou de enfermidade, quando você diagnostica precocemente, mais cedo, o resultado vai ser mais rápido, a possibilidade de êxito no tratamento, na terapia, vai ser mais eficiente. Então, esse é o propósito do meu trabalho, que a gente ajude os pais a ter essa informação o mais cedo possível, não vai ser surpresa nenhuma, como disse a colega Dani, que aqui em Três Lagos, num encontro que ela teve, demonstraram para elas, eu não tenho esse número oficialmente, mas ela foi clara ontem dizer que de cada 40 crianças, uma criança aqui no município está apresentando autismo, eu quero citar que não é uma referência oficial, é um dado que me foi passado ontem, mas isso não difere muito de outros lugares que a gente tem andado, tem muitos casos novos. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar essa situação, mais rapidamente pode ser elaborado um plano de intervenção. Eu quero citar aqui, conhecemos ontem uma moça ali que me fugiu o nome, doutor, a Celemar, a Celemar, aqui em Três Lagos, e tem um espaço belíssimo aqui no município, de atendimento da psicomotricidade, que é uma das ferramentas de atendimento à criança autista, e são várias áreas de atuação, são várias linhas de conduta que essa criança precisa. Você foi muito feliz de dizer, as pessoas têm que se capacitar. Não é simples. Se a gente conversar com esse moço que está aqui na nossa frente, quantas vezes ele foi mal orientado, quantas vezes foi mal conduzido a situação da criança dele. Nós precisamos resolver isso. Isso é saúde pública. Autismo é um assunto que envolve a saúde e a educação. E nós precisamos alinhar essas duas áreas. Eu fui secretário de saúde no município de Tereno, cidade vizinha ali da capital, e a gente tinha um grupo de trabalho lá que fazia a junção saúde e educação e fazia com a maior eficiência possível. A gente sabe que há limitações, mas se houver, por exemplo, se nós tivermos um político que tem um interesse pela causa e abraçar essa causa, as portas vão se abrir, porque há recurso público para todas as áreas. O SUS é espetacular, eu gosto de dizer isso. E o Estado do Mato Grosso é privilegiado porque tem legislação própria para a área da educação especial. Eu acredito que o Trelagoso também tem, doutor Sandro, porque eu vejo essa cidade aqui muito organizada, Rivas do Rio Pardo, aqui vizinha, tem legislação municipal para autismo, para crianças com distúrbios comportamentais. Então, se há legislação, se há um SUS que atende, ainda que com dificuldade, mas atende, e há a possibilidade de que as famílias que têm plano de saúde sejam melhor assistidas também, porque a gente vive num país em que as pessoas às vezes querem sonegar o seu direito mais básico. E saúde é um direito básico. E quem tem plano de saúde às vezes tem que judicializar para poder ser atendido. E o Mato Grosso do Sul tem uma lei específica para isso. Todo plano de saúde no Mato Grosso do Sul tem que atender as crianças sem limite de consultas, sem limite de sessões. Então, a gente está com todas as possibilidades de fazer com que as crianças nossas sejam bem tratadas, bem... E mais um detalhe importante, as famílias. Quem cuida da criança, quem cuida, às vezes, adoece junto. E a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas. eu realmente estou muito feliz de estar aqui em 3 de agosto, muito feliz da RCN estar abrindo essa oportunidade de a gente levar a informação para os pais e dizer para eles, olha, busque ajuda, busque seus direitos, invista no teu filho, porque é possível que essa criança tenha um mínimo de qualidade de vida, tenha independência, que ele consiga realmente evoluir cada dia que passa com as terapias que são propostas. Com certeza, é um assunto de extrema importância e a gente parabeniza o doutor Issam, viu, doutor, por essa iniciativa, porque uma iniciativa fantástica. A gente tem acompanhada, a gente é procurada diariamente por mães pedindo ajuda, olha, meu filho não consegue determinado atendimento, recorrem à justiça, quer determinado medicamento ou em busca de atendimento, a gente sabe da importância da ecoterapia, que voltou inclusive agora, mas a gente sabe que ainda é poucas vagas para atender tantas crianças que precisam desse atendimento. Então, tem que ser ampliado isso, esse trabalho. O poder público tem que investir realmente no atendimento para essas crianças. Quantas mães, não só para as crianças, mas para as famílias, como o senhor disse, a gente sabe quantas famílias que sofrem com falta de informação. Então, tem que buscar realmente esse atendimento e aí o senhor está de parabéns por essa iniciativa, viu, doutor? Vai ter uma audiência pública inclusive para discutir isso, né? Sim, breve, num prazo curto, acho que começo de março, é o plano nosso, agora a Câmara voltando em fevereiro, já vamos dar início, para que ocorra o mais breve possível essa audiência pública para que a gente possa fazer as discussões e trazer ações palpáveis de sugestão para o poder público para poder deslanchar. Pois é, pessoal, nunca estão preparados na prática, não sabemos nada, né? Até uma mãe do Maltiça está me dizendo aqui, né? Que ela, os pais nunca estão preparados, na prática eles não sabem nada. E é isso, os pais também precisam de ajuda, precisam de apoio ao que o senhor disse e tem que investir, gente. Muitas crianças, a sociedade como toda que o Celso disse, precisa buscar mais informações, mais conhecimento sobre essa questão, inclusive a própria Secretaria de Educação também precisa levar isso para dentro da escola, conforme o senhor colocou, porque é um assunto de extrema relevância. E aí, muita gente perguntando aqui para a gente sobre a questão do livro também, o Celso, eu vou até pedir para você repetir como que as pessoas fazem para adquirir o seu exemplar? Pode ser pelo site da Life Editor ou diretamente comigo, eu tenho uma secretária que cuida disso para nós pelo WhatsApp, 67-999-54-5558. Bom, e se você se interessou também, gente, se você quer ter mais conhecimento sobre o autismo, entre em contato também com o doutor Issan, com a equipe dele, eles estão com um projeto para isso, várias ações aqui na cidade devem acontecer, vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente passa o contato do Celso e do doutor Issan também. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui no RCN Notícias e deixar os microfones abertos para as considerações finais de vocês. Percez? Olha, eu que agradeço mais uma vez, eu acho que quando uma emissora tem essa autoridade de abrir um espaço de conversação desse nível com um vereador atuante, com um modesto pesquisador que vai em busca de uma solução para famílias, eu acho que quando a gente chega nos lares e vocês abrirem essa oportunidade, eu tenho que parabenizar uma iniciativa espetacular, agradecer as famílias que nos ouvem, agradecer, deixar um abraço carinhoso para todos os professores da rede pública de ensino em Três Lagoas, da rede privada, e dizer, venham com a gente. Quando o doutor Issan nos chamou para falar dessa audiência pública, eu fiquei muito feliz porque é mais pessoas tendo acesso às informações. Esse é o propósito de quem escreve alguma coisa, eu não posso escrever isso aqui para ficar numa gaveta, a gente quer que o conhecimento chegue às pessoas, e eu estou bem feliz por isso, agradeço, deixo um beijo muito carinhoso para toda a população de Três Lagoas, agradeço ao Issan, a família dele, a esposa, de uma generosidade espetacular, a equipe, enfim, estou muito feliz de estar aqui em Três Lagoas, e tenho certeza, vamos voltar e vamos falar mais sobre esse assunto. Eu também não poderia deixar de agradecer a oportunidade que vocês estão dando da gente fazer essa divulgação, agradecer ao doutor Celso, que de pronto atendeu a solicitação, o convite de vir para cá para a gente discutir e para fazer os planos de trabalho sobre o autismo. Também, mandar um abraço e agradecer, porque tudo isso é fruto de um trabalho espelho no que minha mãe fez. Então, eu tomo muito por base no que eu vivi e vi ela realizar a situação nas condições do meu irmão, do Yamane, que tem sido um de idade, do meu pai também, mas todos sabem que ela abraçou a pai para deslanchar, para estruturar, para dar oportunidade para ele. Então, os autistas também precisam de receber o apoio, podem contar comigo como o cidadão, como o vereador e como o médico para poder fazer o que for possível. E o que não for possível, nós vamos dar um jeito de tentar fazer virar. Maravilha. Muito bom, doutor. E assim que a audiência pública estiver marcada, vocês já estão convidados para estar aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, porque é de extrema relevância e a gente está de portas abertas para isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.